E qual foi o primeiro CD que você gravou? CD que eu gravei mesmo? Inteiro? Inteiro. Motor Drunk. Essa belezura aqui, gente. Foi o primeiro inteiro que eu gravei. Isso aqui, ó. Vou tirar do plástico aqui. Ó, ó. É ASMR, como chama? ASMR, né? ASMR. É Ana Maria Braga do CD. Gente, é uma coisa... Vocês vão ter o seu assento... Ó. A sensação de... De ter isso aqui em mãos. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, esse álbum aqui. Cara, isso aqui tem influências de Black Sabbath. Isso aqui tem influências de hard dos anos 80. Isso aqui é perfeito, esse álbum, cara. Esse álbum aqui, vocês não têm noção. Como é que foi o processo de gravação disso aqui? Conta um pouquinho aqui. De gravação? Composição e gravação, né? Acho que é todo um contexto gigantesco, né? Composição foi uma situação assim. Ah, vamos... Como todo mundo ali tinha influências parecidas e ao mesmo tempo diferentes. É, lembrando que já é uma outra banda aqui já, né? Que é o Motor Drunk. Sim, sim. Ah, já é o Motor Drunk. Já foi... Já é uma banda mais recente, né? A gente gravou esse álbum em 2018, né? 2017. 2017 pra 2018. A gente lançou mesmo em 2018. A época que eu estava dentro do hospital, né? Mas enfim. Outro assunto. Nossa, foi um processo. Eu lembro desse processo. Acho que o Ed foi fazer o show de lançamento seis meses depois, né? É, isso aí eu lembro. Teve todo um processo cirúrgico, enfim, né? Que não venha ao caso. Não, tem pé de novo, né? É, tá vivo, tá fazendo podcast, mas tá vivo. É isso aí. Isso que importa. Pronto pra gravar outro. Outro álbum ou outro podcast? Outro álbum, outro podcast, outro show, vamos embora. Então vamos embora. As músicas, vocês sentaram, fizeram a composição, como é que foi? Geralmente alguém da banda, na maioria das músicas, né? Eu ou o Rafa, o meia-nobre, a gente trazia um riff pra banda e a gente juntava pra desenvolver isso. O Nasa também trouxe alguns, né? A gente ia desenvolvendo, né? Com base no que foi feito. Eu geralmente eu estruturava as músicas. Eu pegava os riffs, alguns riffs. Você pegava os cacos e ia... Eu pegava os cacos e acrescentava algum caco aqui pra fazer uma ligação aqui. E montava a estrutura dela. Então assim a gente foi fazendo. As letras, todas feitas pelo Nasa. Algumas em minha companhia, que eu fazia um brainstorm com ele, porque eu sou péssimo pra escrever. Eu sou péssimo. O que eu escrever hoje eu vou jogar fora amanhã. Mas o Nasa já é muito bom. Eu gosto muito do estilo dele. O Nasa é muito maduro pra escrever. E tem uma facilidade com o inglês muito grande, que é o estilo que a gente tem, né? Que a gente usa no álbum. Inclusive, Nasa, queremos você aqui, tá? Bater um papo. E tem uma coleção. Cara, é creator. Eu não sei se é creator, se é King Diamond, não sei o que é. É creator, né? Ele é fanático. Tem uma coleção de creator. E tem umas histórias boas também com... Como chama o... Não é o Paul Dayano? Não é o Paul Dayano? Não. O Motor Dan que abriu o show do Paul Dayano. E tem umas historinhas também legais, interessantes com o Paul Dayano. Mas é mais com o Blaze. Mais com o Blaze, verdade. Ele é muito fã do Blaze. Ele é muito fã do Blaze. Tem historinhas com o Blaze que queremos que você conte aqui no podcast. Tem uma que eu posso falar. Pode contar também. Aí foi um dia que a gente abriu dois shows do Blaze Bailey, né? Um deles foi em Catanduva. Aí na turnê seguinte a gente abriu aqui em Rio Preto, no Vila de Onísio. A gente... Depois que você acabou de tocar, a gente fez a abertura. Depois a gente ficou curtindo o show, né? Sim, claro. Acabou o show. O Blaze não quis ir embora. A equipe quis ir para o hotel. O Blaze não. Ficou lá bebendo. Aí veio o Silvio... É a cara do Blaze, cara. É o Blaze... Mas é dos nossos, né? É dos meus. Aí, final das contas, o Blaze não quis ir embora. Ficou. O Silvio chegou para a gente e falou... O Silvio que estava de assessor dele aqui, né? Falou, olha, cara. Tem um cara oferecendo para levar o Blaze embora, mas eu não conheço o cara. Vocês eu conheço. Vocês não deixarem no hotel para mim? Não, de boa, claro. Não, só o cara que cantou no Iron Maiden. Não vou deixar, não. Deixa ele quieto lá. Aí acabou... Ele quis ir embora, fui levar. Inclusive fiz uma arte que eu não posso falar em público. Depois eu te conto nos bastidores. Aí fomos levar ele embora. Chegou lá no hotel, deixamos ele. Fomos conversando, né? O NASA foi... Falando com ele, de lá do Vila até no hotel. Acho que o cara não queria nem ouvir mais. Falou, nossa, não quero mais ver volta desse cara. Tanto que... Fã, né, cara? Ah, mas fã. Conversou tudo de direito, né? Fã. Até se conversar de igual. O Blaze foi muito de boa, não tem o que falar disso. Aí deixamos ele no hotel. Beleza. Fui deixar o NASA na casa dele. Cheguei na frente da casa do NASA. O NASA desceu. Ô, não vai atacar os tuas meias aí? Mas não é meu, não. Falei, então o Blaze largou aí. Nossa. Porque também não é meu. Aí o NASA pegou, né? Guardou as coisas. Tinha um cinto com a fivela do Blaze Bailey mesmo. Nossa. O NASA usou esse cinto por um bom tempo, até quebrar. Todas as coisas do Blaze estavam tudo no carro. As canetas de autógrafo, tá tudo lá do lado do meu carro. Nossa. Aí ficou, né? Aí o NASA pegou lá as coisas e falei, põe na cabeceira da tua cama lá, né? Faz um quadro e moldura e coloca na... Aí ele usou ele assim, né? No dia seguinte a gente ia lá pro Vila ver algum amigo nosso tocar. Aí ele falou, ah, cara, tomei sem grana, não vou não, né? Uhum. No dia seguinte o NASA aparece no Vila. Eu falei, uai. Não vou estar sem grana, que não é rolar de ser verde, né? Aí não, no bolso da calça tinha, não lembro se 30 ou 50 contos. Aí eu vim. O Blaze ainda bancou. O Blaze assinou o dia seguinte dele lá no Vila. NASA, quero ouvir a sua versão aqui nesse negócio, hein, ó. Eu quero ouvir você aqui falando disso, ó. Tá vendo? Você tá devendo pro Blaze, hein? Tá devendo pro Blaze. Ah, ele já gastou muito com o Blaze, hein? Vixi. Ah, não, já já... Com shows, com pertinentes. Então esquece. A gente comentava as coisas da loja oficial do Blaze pra ele aqui. Ele já fez o... Fez o corre. O Blaze deixou de propósito. Deixou de propósito. Não, deixou de propósito. O Blaze deixou de propósito. Exato, exato. Lembrancinha, lembrancinha. Lembrancinha. E o Motor Drunk, foi lá. Motor Drunk, tá. Então o processo de composição era basicamente esse, né? A gente chegava com... Dependendo da música, eu chegava com ela pronta. Às vezes o Menor já chegava. A música Motor Drunk mesmo, o Menor chegou com ela inteira. Teve outras músicas que não entraram no álbum. Teve música que o Menor fez inteira. Mas chegaram a gravar ou não? Não. Não chegou a gravar. Não chegou a gravar. A gente tem só as prés delas, né? Só gravou a pra... Uma demozinha a gente chegou a fazer. Das 12 músicas, a Deir selecionou 10. 10 entra no álbum só. Então essas duas ficaram em... Uma delas a gente tocou naquele show do Sesc. Nossa, que show, hein? Foi a Friendly Fire. Cara, que show. Que show foi aquele, meu. E vou te falar uma coisa, hein? Ó. Aquele ano teve show do Angra no Sesc. Uma semana antes. Tá? Uma semana antes teve show do Angra. Tuata. Teve Tuata. Teve vocês. O My Street foi um ano depois. É, o My Street foi depois. É, um ano depois. Não, se foi depois ou foi... Não, teve... Antes teve depois, né? Mas... O intervalo foi depois. Dos três shows, o que eu mais gostei foi do Motor Drunk. Nossa, cara, e você tá falando de Angra, hein? E eu tô falando de Angra. Que é tua banda de coração. E ele é uma banda de coração. Eu tô falando de... Cara, o melhor show foi o de vocês. Cara, a vibração que a galera... Esse rapaz tem que deixar enrubecido aqui, né? Não, cara, eu tô falando sério. Eu tenho que falar sério aqui. A vibração que tinha naquele show, naquele momento... Sim, cara, a reação da galera pra gente foi assim. A reação da plateia. A energia que vinha pra gente, cara. Exatamente. Era a única, era surreal. A hora que vocês tocaram... Tanto as músicas de vocês, quanto vocês tocaram Metallica também. Nossa, é verdade. A gente tocou, acho que é o Master of Puppets esse dia. Master of Puppets. Tocaram Master of Puppets. Tava eu e o Beto da Legends. Sim. Careca, batendo cabeça. O Beto da Legends. Careca, batendo cabeça. Tava de uma galera. Nossa, mas assim... O Beto tava lá, o Júlio Verde. O Júlio Verde tava lá. Mas assim, o que é legal é que é toda a galera do Corre. Sim, sim. Você entendeu? A galera das antigas, a galera do Corre. Exatamente. Não me incluo nessa, porque eu era de outra... Gente, vocês sabem, eu era de outra cidade, depois que eu vim morar aqui. Então assim, ainda tô conhecendo muita galera na época de vocês, isso, aquilo. Só que, cara, foi o melhor show, mano. Foi um show assim que você não tem noção. E em segundo lugar foi o show do Tuato de Danã. Só pra você ter uma noção. E terceiro foi o show do Angra. O show do Tuato tava lá também. O do Angra também estava lá. Vamos conversar sobre o show do Angra. Não, porque... Eu tenho minhas... Eu entendi. Eu tenho minhas peripécias. Entendi. Aí vocês escolheram dez músicas. Dez músicas, isso. A gente pôs na mão do Adair pra eles selecionarem. Porque a gente, mesmo entre a gente, a gente tava com dificuldade de escolher. Ah, legal. Porque um tem um apreço um pouco maior por uma determinada música, outro por outra. Falei, não. Vamos deixar um profissional escolher. É aquela coisa do I Love My Car, né? Exato. Love My Car. Exato. Tá. Aí foi onde ele escolheu as dez. Essas duas ficaram de fora. Uma era a Bonnie Scotland. É como se fosse um tributo a Bonnie Scott. A música era bem... Uma pegada bem em si de si. Inclusive a composição do Rafael Menor. E a letra do NASA. Que nesse tributo... Por isso Bonnie Scotland, né? Era como... Depois que o Bonnie Scott desceu ao Highway to Hell. Como foi depois disso? Foi em Highway to Hell, ok. E depois disso? Como é que foi? Então era mais ou menos isso que a letra falava. Mais ou menos isso. E a Friendly Fire, que foi a que a gente tocou no Sesc. E o Sesc tocou no Sesc? Foram as duas que ficaram de fora. Tem outras composições, mas no entanto não era pra entrar nesse álbum mesmo. E tava em começo. Eu tava começando a fazê-las ainda. Tava com alguns riffs só. Tava estruturando. Tem umas que nem terminam de estruturar até hoje, inclusive. Vocês gravaram um clipe no Sesc, né? Sim. Não, foi no Teatro Municipal. No Teatro Municipal mesmo? Ah, tá. É que o Cadá, né? O André Lucato. O André Lucato. Que a gente... O Cadá foi da Notting Face aqui. Sim, sim. Ele trabalha com essa área, né? Na verdade, ele é mais voltado pra área de animação. Ele trabalhou na Cartoon Network em Londres, né? De Rio Preto também. Trabalha com uma empresa lá de São Paulo, né? Tem empresa lá com o sócio dele. E faz muito homem em Office aqui. E é amigo nosso daquela época. Então, eu pedi pra ele, né? Nessa questão da direção de um clipe que a gente precisava fazer. E a ideia do clipe em câmera lenta foi dele. Cara, o clipe é sensacional. Eu vou deixar aqui na descrição o clipe. É da Motodrunk. É a Motodrunk mesmo, né? A música é a Motodrunk. Isso. É a música Motodrunk do álbum Motodrunk e da banda Motodrunk. É, eu tenho titular. Vocês não queriam colocar um nome pro primeiro álbum? Ou vocês falavam, vamos deixar... Ele quase se chamou Drunk in Dangerous. Ah. Quase. A princípio ia ser esse nome. Entendi. A gente vai e acabou focando... Vai ser a primeira lançada? Vamos deixar bem focado no Motodrunk, Motodrunk, Motodrunk. Cara, e esse álbum é muito... Ao mesmo tempo que ele é muito pesado, né? Ele tem assim, tem a parte melódica, aquelas melodias, aquela coisa toda. Cara, mas assim, a voz do NASA é perfeita. A junção da bateria com a guitarra, o teclado ali, os tecladinhos que tem ali. Cara... Isso a gente deve muito ao Adair também, né? Ah, é? A mensagem, a mensagem, a mensagem, é claro, o dedo do produtor, né? Gente, estamos falando do Adair, tá? O Adair da Fembach. É, estamos falando do Adair, né? Não é qualquer pessoa. Exato. Né? Não é qualquer pessoa. E a pretensão? Não tem continuação, não? Então, a banda tá em stand-by no momento, né? Stand-by. Então a gente não sabe exatamente que rumo que a gente vai tomar ainda. Tá. Mas em breve definiremos. Então vai definir mais pra frente. Sim, sim. Não tem... Logo a gente pretende dar uma... Mas é claro, tem vários outros projetos.